Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edmilson aqui do canal Vida Liberdade. Pessoal, hoje nós vamos conhecer a rainha aqui do sertão, essa árvore maravilhosa, pela sua grandeza exuberante. Vamos conhecer em detalhe a nossa barauna, nossa árvore aqui do sertão, uma árvore muito bela. Pois é pessoal, nós estamos aqui se aproximando da barauna, essa árvore maravilhosa aqui do nosso sertão. Como eu falei, a rainha pessoal, que coisa maravilhosa a rainha do nosso sertão. Então, vamos aproximar do tronco da barauna. Essa árvore pessoal, ela tem aproximadamente uns 300 anos. Aqui é um pouco fechado, mas só para a gente chegar até lá. Olha só pessoal, que maravilha. É o canal Vida e Liberdade sempre mostrando a natureza em detalhe. Olha só, que coisa belíssima pessoal. Olha só. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguia abraçar o tronco. Muito bela mesmo pessoal. Olha só pessoal, que coisa maravilhosa. Nossa. Que árvore bela. Você imagina que, como eu falei, há uns 300 anos atrás, nascia nessa barauna. Ou mais pessoal. Muito grande mesmo. Que beleza, olha só a altura pessoal. Dá aproximadamente uns 12 para 13 metros de altura. Pois é pessoal. Está aqui feito esse registro. Se vocês gostaram, por gentileza, curta, dá aquele joinha. E fica com Deus pessoal. Um abraço a todos vocês. Canal Vida e Liberdade. Sempre mostrando a natureza em detalhe. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma